Suspendeu as aulas em toda a rede municipal, mas tem um detalhe aí que o prefeito falou. Ele disse que iria garantir a continuidade da distribuição das merendas, isso para cerca de 23 mil alunos. Então a gente mandou o repórter Everton Correia para entender como é que essa merenda está sendo distribuída, né, com segurança. Bora ver. Oi, Karine. É uma preocupação que surgiu com esse Covid-19, que é o assunto em todo o país. Ontem mesmo houve determinações não só do Estado, mas também da Prefeitura de João Pessoa. Suspensão das aulas no Centro de Referência em Educação Infantil, mas permanência, manutenção da distribuição de alimentos para essas crianças que vão procurar, junto com seus pais, os pais principalmente vão ter que vir até as unidades do Centro de Referência para buscar o alimento para o filho mesmo, porque a gente sabe que muitas pessoas dependem desse serviço. A gente vai conversar com a Dilma da Costa Freire, que é secretária da Educação do município. É uma preocupação de segurança alimentar mesmo, né, secretária? Isso. Com a suspensão das aulas, nós compreendemos a importância de você garantir a segurança alimentar das nossas crianças. Para isso, que a gente montou todo um projeto para atender as nossas crianças, todas aquelas que estão matriculadas nas nossas creches e também nas escolas de tempo integral. Compreendendo que não estamos só alimentando. Esse alimento, ele está vindo com valor calórico, de acordo com o planejamento nutricional, acompanhado por nutricionista, para que essa criança de casa, ela possa receber esse investimento, que vai fazer uma diferença na sua vida. Serão crianças mais fortes para enfrentar esse momento delicado que estamos vivendo. Vamos proteger as nossas crianças, protegendo toda a nossa sociedade, garantindo o seu direito. E para isso, a Prefeitura de João Pessoa está empenhada em fazer essa merenda escolar, essa alimentação escolar, chegar o maior número de crianças possível. Agora foi organizado de uma maneira para não causar aglomeração, né? Como é que houve essa preocupação dessa organização da vinda deles? Horários foram definidos? Isso. É uma parceria com a família. A família compreendeu e está participando, né? O primeiro dia, nós já temos uma adesão de mais de 20% da demanda escolar das nossas creches, escola de tempo integral. E é nessa parceria, combinado com cada direção da unidade, vão sendo distribuídos horários, onde serão atendidos todos aqueles. E aí, independente do quantitativo de demanda de alimentação, as unidades vão estar abertas para acolher a necessidade das nossas crianças. E vamos sim cumprir as nossas obrigações diante da alimentação escolar das nossas crianças. Muito obrigado. Como a gente adiantou, o espaço está vazio em relação a crianças. Não tem mesmo porque as aulas são suspensas, mas a equipe escolar está presente aqui, acompanhando esse momento da vinda das mães. Já tem até uma mãe aqui, inclusive. Vou conversar com ela aqui. Como é o seu nome? Glaucio Neto. Glaucio Neto? Glaucio Neto. Como é que você vê essa iniciativa do alimentação continuar chegando ao seu filho, sua filha, enfim? Muito importante, né? Por quê? Porque... Garantia? É, garantia a alimentação, né? Já soube, já veio logo cedo, né? Agora... Pouco depois das 11 horas para garantir. Para garantir. Com certeza, né? Para não faltar alimentação, né? Tá, que criança. Não tem aglomeração, as mães vão chegando aos poucos, né? Essa escola fica... Esse creme, melhor dizendo, fica perto do Vale das Palmeiras, no Cristo Sedentor. A gente tem a presença de nutricionistas também, da equipe da cozinha. Vou tentar falar aqui com a Mariana, que é nutricionista também aqui. Mariana, mostra pra gente o que é que tem hoje pro pessoal. Ó, hoje vai ser servido o feijão, tá? Aqui, pra todo mundo ficar bem forte. Isso. O arroz com cenoura, certo? Com cenoura. Mais o que aqui, ó, o macarrão. Aqui, o macarrão. O cheiro tá bom. Tá. Acredito que deve estar saboroso também. E aqui são as verduras, tá? Aqui são legumes cozidos. Tudo bastante higienizado. Isso. Tudo com a segurança alimentar. Tudo dentro dos conformes, dos padrões corretos, certo? A dieta segue também com esse cuidado pra os pequenos, né? É algo pra aumentar a imunidade deles também? Exatamente. A gente fez pensando nisso. Pra eles ficarem fortes, nutridos, pra poder seguir esse período que a gente tá. Muito obrigado também, Mariana. A gente agradece demais. Então, é uma equipe de profissionais que tá preparada pra receber essas mães, que vão chegar aqui durante esse fimzinho de manhã e início de tarde. Vale lembrar que esse serviço de distribuição de alimentação vai seguir acontecendo nas escolas durante toda a suspensão das aulas. Volto com você, Karine. E as escolas da...